Eu sou Égdras Carvalho Mororó, sou médico formado pela Faculdade Pernambucana de Saúde, pós-graduado pelo IPMED Salvador Bahia e iniciamos o curso de ecocardiografia no ECOB. Minha área de atuação é o sertão de Pernambuco, especificamente na região de Salgueiro e macro-região, onde faço atendimento de consultório e emergência geral e emergência cardiológica no Hospital Eduardo Campos, do Serra Talhado. Minha experiência aqui na Escola de Ecocardiograma de Pernambuco está sendo enriquecedor pelo fato de que ecocardiografia é o primeiro exame, digamos assim, depois do eletrocardiograma, onde dá mais suporte ao atendimento clínico dos pacientes. Temos aqui na Escola professores de grande experiência, onde o, digamos assim, o professor-chefe, o doutor José Maria Del Castilho, e em seguida todos os demais professores, assim como monitores de prática, com uma boa didática e também uma boa paciência na questão de tentar passar da melhor forma possível o que é ecocardiografia. Apesar de ser ainda primeiro módulo, temos aqui uma boa demanda de pacientes e temos aqui pacientes com patologias e, claro, pacientes com ecocardiograma normal. Com certeza a ECOPE vem respondendo as minhas expectativas e é uma escola que eu recomendo aos demais colegas que tenham interesse de ingressar na ecocardiografia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.